Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou começar a visitar algumas escolas, né? O ano começando aí, né? O carnaval terminou. Então o ano que começa é agora, né? Então vamos aproveitar esse momento pra visitar as escolas, né? E oferecer nossos trabalhos de fotografia escolar. Bora lá? Bom gente, cheguei na primeira escola, né? Já vou mostrar o nosso trabalho lá para a direção. Oferecer a nossa proposta. Vamos ver o que vai dar. Bora lá? Bom gente, antes de sair, lembrei de uma coisinha. Eu gosto de levar alguns trabalhos a mais. Eu não gosto de levar só uma foto, né? Como a gente está no início do ano, tudo bem. Vamos supor que está na época do Dia das Mães. E você está vendo esse vídeo agora, nessa época aí, né? Aí você queira levar as fotos do Dia das Mães. Talvez a direção da escola não se interesse para aquele tema. Aí você não tem nenhuma outra carta na manga aí, né? Para mostrar para a direção, entendeu? Sim, tem escolas que não gostam de fazer esse tema, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Porque algumas escolas aqui que eu já vi, né? Por experiência própria, é que faz o Dia da Família. Porque, né? É triste dizer, mas toda criança que tem mãe ou pai, principalmente pai, né? Então, é um pouquinho complicado esse assunto, mas... É uma ideia aí para vocês, quando for apresentar algum tipo de trabalho nas escolas. Tenta levar uma segunda carta na manga aí, tá bom? Bom, gente, estou indo lá. Quando eu começo a apresentar um trabalho nas escolas, eu gosto sempre de oferecer as fotos, a foto da bandeira primeiro, porque é uma foto rápida, que eu posso conhecer mais escolas, né? Eu gosto muito desse tema porque é muito prático, muito prático começar com esse tema. Fiquei aqui, já chamei a direção, aguardando aqui o atendimento. Bom, gente, acabei de retornar ali da visita na escola, né? Na primeira escola, e já deu certo. Há um pouco tempo, viu, que eu falei para não levar só um trabalho. Então, foi assim. Apresentei o tema da bandeira, deu tudo certo. Aí ela perguntou, ah, nós estamos no mês de março, vai ter um dia do circo no final do mês, né? Você tem alguma coisa do circo? E eu já tinha foto lá, eu mostrei. Por isso é sempre importante de levar alguns materiais, mesmo que você não queria fazer aquele tema, agora leve, deixe guardado na bolsa, entendeu? Porque talvez pode precisar, como aconteceu agora. E aí E aí E aí